A cidade de Nova Prata viveu no final de semana que passou momentos de muita emoção, de troca de experiência, de muitos encontros e reencontros, vindo de tantas cidades como raios iluminados confluindo com o coração de Nova Prata. Foi a música cumprindo seu papel e a arte encantando pessoas. Foi assim o 17º Encontro de Coros das ABBs do Rio Grande do Sul vinculados às suas entidades mantenedoras, FENAB e SESAB, que contou com a presença de 14 grupos reunidos no Ginásio Alcides Tarrasconi de Nova Prata apresentando obras de diferentes estilos com alegria contagiante e as simpatias de seus componentes. Foi possível encontrar nossos visitantes posando parafotos em nossos pontos turísticos, encantados com a hospitalidade do nosso povo, nossa gastronomia e nossos costumes. De acordo com os organizadores e coralistas, palavras são poucas para traduzir a alegria de estar entre esses talentos e confraternizar no Salão da Comunidade Santa Cruz com jantar e muita festa. Encerrando as atividades programadas para o Encontro de Coros das ABBs, realizou-se como despedida uma apresentação no domingo pela manhã, na comunidade da Capela Sanbras, onde teve-se o privilégio de mais uma vez se encantar com as vozes angelicais do Coro Infanto Juvenil Canarinhos, do município de Nova Prata, onde seguiram-se apresentações dos grupos de Nova Prata, Encantado, Canoas e Restinga Seca, onde foram agraciados pela cordialidade da comunidade da Capela, que serviu um almoço delicioso, cercado de carinho, regado pela satisfação de estarem em companhia. E tira o álvaro, não tem mais onde ir, um grau para você, um grau!